Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal Gessimario e para quem ainda não me conhece, eu sou o João Francisco e galera, veja que chegou para mim aqui hoje mais uma caixinha, compra da Shopee é mais um perfume e eu vou mostrar aqui para vocês a galera que está gostando demais dos vídeos aqui eu comprando os perfumes, testando e falando para vocês tem muita gente aí, muita gente aí, inscrito, não inscrito, galera chegando no canal está dando feedback, que também comprou, testou e gostou então galera, continua deixando seus comentários continua dando seu like, compartilha esse vídeo se inscreva no canal se for inscrito, que eu vou trazer quanto mais like vocês derem, me incentiva, indica que está gostando do vídeo do tema aqui, compra da Shopee e eu trago os produtos, pode deixar também sugestões aí de qual produto que vocês querem, que eu trago aqui para testar, tá? eu entrei na onda dos perfumes, porque eu achei assim esses perfumes aqui, galera, são muito baratos na Shopee para perfume de marca perfumes aí até reconhecidos, né? talvez não seja o original, mas a essência está top até agora, eu não peguei um que eu não gostasse gostei de todos então, vamos abrir esse aqui e ver qual foi o perfume do dia já vai dando aquele like já se inscreve no canal e bora para o vídeo aí galera, vou abrir a caixa aqui chegou hoje está bem eslacado, bem lacado, hein? eita papai nossa, esse aqui ficou bem lacado, hein? opa, já apontou aqui, hein? olha galera, deixa eu tirar da caixa aqui na minha compra foi dois perfumes e além dos dois perfumes veio aqui de brinde este sabonete íntimo top aqui, hein? o preço desses perfumes, galera R$25,00 os dois e ainda veio de brinde mais esse sabonete íntimo fazer aquela capa de fazer aquela aquela foto de capa, né? deixa eu ver, legalzinho, pegar aqui não, de novo pronto e olha a marca desses perfumes, galera me encoraciona eu não conheço foi indicação de inscrito que pediu para me trazer tem muita gente indicando perfumes para me estar trazendo aqui demora um pouco porque eu faço o pedido tem a o tempo da entrega tem os outros vídeos que eu faço aqui em casa né? eu tenho que editar os vídeos então demora mesmo e gente esse aqui me encoraciona tem aqui o code barra é original não vai mostrar deixa eu deixa eu colocar aqui vai me tampar tudo ah não vai aparecer mas está aqui me encoraciona bem embalado este aqui parece que é original e vamos abrir o primeiro aqui a fragrância como que é primeiro vou abrir esse branquinho aqui que me chamou muito a atenção aqui não conheço essa fragrância aqui na minha cidade eu não vi em perfumaria nenhuma ou lojas aí que geralmente farmácia aqui na nossa cidade tem a perfumaria tem as farmácias tem loja de perfumaria no shopping ainda não vi desses perfumes aqui está a minha encoraciona então vamos abrir a embalagem aqui e mostrar para vocês pode deixar nos sugestões galera de qualquer coisa aí eu estou não dos perfumes mas pode pedir aí nos comentários o produto que vocês querem comprar vir e chamar atenção mas pelo um motivo ou outro vocês não estão aí acreditando de adquirir deixa aí que eu compro testo aqui ou alguém também estiver interessado de me mandar algum produto para me mostrar aqui no meu canal também aceito tá nossa bem embalado tá difícil conseguir abrir a caixa opa ele além da caixa ele ainda tem aqui ó olha galera que legal ele puxa aqui é bem embalado bem gostei ó cuidado para não cair né e ele vem no formato de um coração lindo galera ó muito top tem todos os selinhos é original esse aqui é original deixa nos comentários se vocês acham que é original ou não esse aqui me coracione é original galera e legal que ele tem o formatinho de coração e aqui é a tampa né e aqui está o perfume legalzinho tem como deixar ele em pé sem a tampa ó se quiser deixar sem a tampa ele é feinho meio arredondado ele é feinho vou colocar assim mas tem como ele ficar em pé em qualquer superfície plana e a tampa aqui ó tem é a tampa normal é a outra metade do coração muito bem bolado gostei demais e agora vou experimentar a essência né aqui não fala deixa eu ver que está aqui na caixa olha a caixa aqui rapidinho vamos ver a descrição desse aqui nossa tem um modo de usar é me coracione é fala ingredientes aqui e próxima utilização vale até 2028 validade muito bom importado original topzão muito like agora vamos a hora né gente novamente aquele teste se o perfume já foi espirrado ou ele é ou ainda nunca foi mexido ó não saiu um aperto dois aperto três aperto quatro aperto cinco aperto agora saiu no sexto aperto então do jeito que foi envasado na fábrica ele chegou aqui pra mim ninguém nunca apertou a vaga foi a primeira vez que apertou foi eu já deixo a dica nos outros vídeos e mostrando aqui pra vocês de novo o mozinho vai amar essa fragrância a minha esposa vai amar muito top este aqui eu vou comprar mais dele não pra fazer vídeo tá vou comprar pra mim mesmo que eu eu gostei ou faço vídeo também que eu vou trazer fragrância diferente que eu já tenho essas duas aqui então vou trazer mais desse meu coração é doce fragrância deixa like deixa comentários se inscreva no canal tá valendo muito a pena compartilha esse vídeo pra mais gente quem adquiriu esse perfume aí deixa nos comentários se vocês gostaram ou não que eu amei até agora os produtos vem super top top esse aqui é o deixa olhar aqui de novo é o inovilife que é a essência dele muito boa agora eu vou abrir o próximo né galera tá aqui esse vermelhinho esse aqui é feminino e ele é afagância 032 então deve ter um planfeito nele um catálogo que tem lá os números e o nome realmente da fragança que aqui só fala só fala o código dele vamos lá deixa eu abrir ele aqui tô muito curioso nessa aqui também gente rapaz esse perfuminho 30ml e muito gostoso agora vamos ver o feminino aquele ali é masculino e é feminino é universal né unisex agora vamos ver esse vermelhinho aqui abrir eu gostei da caixinha dele que ele corre aqui ele é bem ele corre assim então deixa bem embalado não deixa o perfume cair veja que esse aqui a tampa dele já é prata lindo 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 ó o coraçãozinho tutu tutu deixa lá galera amei esses perfuminho destampando ó o teste de novo aqui ó se ele já foi mexido ou não se nunca foi mexido ainda a mangueirinha tá com ar dentro não vai sair na primeira espirrada ó na primeira apertada ó um dois três quatro cinco e agora vamos experimentar espirrei hum bom esse aqui já não gostei a fragrância dele desse aqui do feminino eu não gostei da fragrância não mas é por questão de gosto mesmo de perfume tá é um perfume mais adocicado eu não gostei mas é top tá particularmente mim aqui aí tem que ver a duração de pele tem que ver a textura de pele a cor da pele a oleosidade da pele pra ver a duração que ele fica grudado muita muita gente aqui me pergunta aí nos comentários e a duração dura quanto tempo gente já respondendo a todos de uma vez só não tem como fazer um teste ou um cálculo preciso de quanto tempo uns perfumes deste é praticamente os que eu tô trazendo aqui no canal né não vou falar geralmente todos em geral de todos os perfumes mas pelo menos esses que eu tô trazendo aqui não tem como eu dizer precisa é tanto tempo esse perfume dura na pele por vários dos fatores isso aí vocês tem que concordar comigo então são n fatores que não deixam pra dar precisão é 5 horas 6 horas 7 horas é a noite em toda 24 horas não tem nem o próprio fabricante né dos originais aí perfumes aí de 500 reais eles não conseguem deixar na embalagem uma quantidade exata de horas de fixação na pele mas eu sei que dura bastante tempo vai depender se é a noite se tá frio se tá calor se tá na roupa se tá na pele vai depender de muitas coisas mas é top quem quiser vai aí nos comentários deixa nos comentários perguntando que eu deixo o link diretamente pra você da loja onde que eu comprei ou então né do site aí e vocês pesquisam é só pra esse aqui como é na chupinha é só pesquisar pelo micro racione vai aparecer várias lojas vai aparecer vários perfumes vai aparecer vários os preços vai aparecer com frete sem frete então aí vai por vocês eu comprei o primeiro eu comprei o primeiro eu acho que foi um two and two foi o two and two comprei o primeiro por curiosidade que era muito barato eu achei que havia uma coisa né mais ou menos gostei a galera também gostou aí então daí pra cá com o incentivo de vocês com seus likes eu comecei a trazer os outros perfumes e até agora tô amando todos então é isso é falar comigo que o perfume é bom gostei tá aqui dois perfumes por 25 na chupinha e ainda de brilho o vendedor me mandou um sabonete íntimo né que vai ficar pra minha esposa topzão eu gostei mais do 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 vermelhinho aqui do que da esse prata mas são top 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 não conhecia obrigado aí quem me indicou que agora não não lembra muita gente muitos comentários são vários vídeos muito obrigado aí pela indicação amei vou trazer mais deles aqui e se vocês gostou deixa aquele like não esqueça se não for inscrito no canal se inscreva e eu vou ficando por aqui eu espero vocês no próximo vídeo fui